Nesta quinta, em O Salvador da Pátria. Eu sei que você é um ótimo piloto que vai me transportar um Boeing. Como uma tonelada de coca? Mas nem pensava! Um milhão de dólares, limpinhos. Balançou? Um milhão. O Salvador da Pátria. De segunda a sábado, a partir de duas e quinze da tarde. E também meia-noite e meia, no Viva.